Olá a todos, vamos conferir agora a previsão do tempo para Minas Gerais. Uma massa de ar frio ainda comando o tempo sobre o centro-sul do país, mantendo a condição de geada em boa parte do Triângulo e sul do estado de Minas Gerais. Uma frente fria que já se encontra na altura da Bahia, ainda mantém a condição de chuva no extremo norte da região e também mantém a condição para variação de nebulosidade em áreas do norte e leste do estado. Em Nepomuceno tem previsão para geada ao longo de todo o fim desta semana. É somente no domingo que a possibilidade de geada já é menor na região, com mínima de 5 e máxima de 23 graus. Na segunda-feira a temperatura sobe um pouco mais, o dia começa com 8 e a máxima é de 24 graus.